O Pintel é invencível, é o mais brabo, família, é o mais quente. Faziada, agora eu agradeço a presença de vocês, eu vou pegar o beco. Recomendo vocês passarem 9 horas lá no canal da Mutum, lá no YouTube, pra assistir o Renatil passando fome lá. Eu espero que eu perca já as duas primeiras, pra não jogar a terceira. E quem sabe eu não precise nem participar dos jogos de amanhã. Seria humilde, tá valendo.